Música Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo dos braços da família Vamos ao dia de novo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor Ai meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim Eu tenho um amigo, fiel companheiro Eu tenho um amigo, fiel companheiro Fiel companheiro, fiel companheiro, fiel companheiro Fiel companheiro, fiel companheiro, fiel companheiro No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo dos braços da família Eu tenho um amigo, fiel companheiro, fiel companheiro Eu tenho um amigo, fiel companheiro, fiel companheiro Eu tenho um amigo, 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 fiel companheiro Eu quero dar compreender o exemplo verdadeiro para mim Eu quero dar compreender o tempo de luz Aos graças de Jesus Aqui eu amarei até o fim Aqui eu amarei até o fim Aqui eu amarei até o fim Aos graças de Jesus Aqui eu amarei até o fim Aos graças de Jesus Aos graças de Jesus Feliz dia dos pais Aos graças de Jesus